Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Pro Dolorio TV, eu sou a Cris e hoje venho aqui trazer para vocês dois perfumes masculinos com cheiro de rico é da Paris Riviera, os dois perfumes e esses daqui são maravilhosos, o cheiro por isso que eu comprei e vim aqui trazer e mostrar para vocês então vamos lá esse daqui é o Bonse a fragrância dele é especial é o famoso perfume da Hugo Boss, número 6, gente então o cheiro dele, gente, vou espirrar um pouquinho aqui é um cheiro marcante, mas não é aquele cheiro assim que fica aquele enjoativo, né? ele é marcante, mas não é aquele cheiro enjoado suave, não é aquele que você chega e a pessoa já está sentindo o teu cheiro assim já de longe só de mais perto que ela vai sentir mas ele é muito, muito, muito gostoso é um perfume mais suave para quem não gosta daquele cheirão tá? esse é um perfume cheiroso, mas ele é mais suave mas é marcante tá? porque é um perfume que a pessoa sente o cheiro quando chegar perto assim e vai lembrar de você e esse daqui, gente é o Black Power esse aqui é o cheirinho do famoso aquele perfume 212 Black da Carolina Herrera o frasco não lembra, tá? os famosos perfumes, mas o cheiro o cheiro sim esse aqui é o 212 é muito bom esse aqui esse aqui é cheiroso demais esse aqui vale a pena, ó vocês comprarem esse também tá? os dois são ótimos só que esse daqui eu acho que ele é um cheirinho um pouquinho mais doce eu gosto de perfume doce então ele tem um leve um leve cheirinho assim bem doce e suave então eu vou espirrar um pouquinho desse aqui no outro braço, né? porque o outro já tá cheirando aqui agora eu vou espirrar nesse aqui esse aqui é um cheiro mais marcante do que esse ele é mais forte tá? pra quem gosta de perfume forte esse aqui, ó esse aqui é mais ele é mais concentrado esse aqui já não é doce, não esse já não tem cheiro doce, não mas ele é muito gostoso também e os dois são perfumes assim que você chega e já marca aquela presença, né? para os homens aí, ó quando vai sair esses daqui são excelentes pra aquele encontro marcante aí é isso, pessoal agora tá chegando o Natal, né? então uma dica boa aí, ó pra quem quer comprar um presente bom e barato tá aqui, ó os perfumes da Paris Riviera aí eu vou ficando por aqui, pessoal um beijo e até o próximo vídeo e não esqueçam de deixar o meu like aí, pessoal ajuda a gente